Vamos realizar agora uma análise dos tipos de registros do Sintegra. Bom, registro 10. Esse é o registro mestre do estabelecimento, destinado à identificação do estabelecimento informante. O contribuinte deve entregar o arquivo magnético atualizado de acordo com a versão mais recente do convênio 57-95. O layout utilizado será o que está em vigor no momento da remessa, mesmo quando se referir a períodos anteriores. Os arquivos devem ser mensais. Devem conter informações referentes a somente um mês. A data inicial deve ser sempre o primeiro dia do mês e a data final deve ser sempre o último dia do mês, mesmo que só haja movimento parcial naquele mês. Registro 11. O registro 11 é um registro que contém dados complementares do informante. Então são dados complementares da identificação do estabelecimento informante. O registro 50. O registro 50 contém os documentos fiscais. Então tem os totais dos documentos fiscais. Quais são esses documentos fiscais? A nota fiscal modelo 1 ou 1A, quanto ao ICMS, a nota fiscal de produtor, modelo 4, a nota fiscal conta de energia elétrica, modelo 6, nota fiscal de serviço de comunicação, modelo 21, nota fiscal de serviços de telecomunicações, que é o modelo 22, nota fiscal eletrônica, que é o modelo 55, e a nota fiscal avulsa, informar como modelo 1. Documentos fiscais totais, continuando então com o registro 50. Este registro deve obedecer a sistemática da escrituração dos livros registros de entradas e registro de saída. Em documentos que têm mais de uma alíquota de ICMS ou mais de um CFOP, deve ser gerado para cada combinação de alíquota e CFOP um registro tipo 50, com valores nos campos monetários correspondendo à soma dos itens que compõem o mesmo, de tal forma que as somas dos valores dos campos monetários dos diversos registros, que representam uma mesma nota fiscal, devem corresponder aos valores totais da mesma. As datas de emissão recebimento devem estar dentro do período informado no tipo 10. A falta de um registro deve ser retificada em novo arquivo. Para documentos modelo 1 ou 1A, será obrigatório o preenchimento de um dos seguintes campos, CPF, CNPJ ou inscrição estadual, exceto no caso de operações com o exterior. O valor total da nota fiscal deverá incluir o IPI devido pela operação, se houver. Nos documentos fiscais emitidos em operações ou prestações também registradas em ICF, os campos de valores devem ser zerados, não devendo ser informados registros tipo 54. As operações com NF de venda ao consumidor, que é o modelo 02, não devem ser informados neste registro. Para isso, deve ser utilizado o registro 61. Informações do IPI. Isso aqui já é no registro 51. Então, o registro 51 contém as informações do IPI. Devem ser gerados somente por contribuintes de IPI. Os contribuintes exclusivamente de ICMS não deverão informar registro 51, mesmo que tenham recebido mercadorias sujeitas ao IPI. Só deverão ser informadas no registro 51 operações acobertadas por notas fiscais modelo 1 ou 1A, não devendo ser informadas operações acobertadas por outros modelos de documentos fiscais, principalmente os modelos 6 e 22, que são informados somente no tipo 50. Total de documento fiscal, substituição tributária. Este registro só é obrigatório para o contribuinte sujeito a substituição tributária nas operações com mercadorias. Voltando aqui no slide, este registro que nós vimos agora foi o registro 53. O registro 53, então, ele corresponde ao total de documento fiscal, substituição tributária. Agora nós vamos ver o registro 54, que contém o registro de produto. São os itens do documento fiscal. Deverá ser informado um registro tipo 54 para cada mercadoria constante da nota fiscal e ainda registros para informar os valores de frete, seguro e outras despesas que também constem do documento. Código do produto. Preencher com a codificação própria da empresa para determinado produto. Esse campo deve ficar em branco nos registros, frete, seguro e despesas. O mesmo código de um produto informado nesse campo deverá aparecer no registro tipo 75, pelo menos uma única vez. Continuando, então, no registro 54. O valor do desconto discriminado no corpo da nota fiscal deverá ser rateado proporcionalmente entre os registros 54. Se o valor do desconto for residual, por exemplo, arredondamento, poderá ser escolhido um dos registros 54 para informar o desconto. Registro 55. Esse é o registro de Guia Nacional de Recolhimento, que é a GNRE. O registro 55 só deverá ser informado por contribuinte sujeito à substituição tributária. Deverá ser gerado um registro para cada GNRE recolhida no período relativo ao arquivo magnético. Deverão ser informadas todas as GNRE recolhidas independentemente da UF favorecida. Registro 56, referente aos veículos automotores. Este registro deverá ser composto pelas montadoras, concessionárias e importadoras, nas operações com veículos automotores novos. Deverá ser informado apenas para os itens relativos aos veículos automotivos. Registro 57 é o registro referente aos medicamentos. Ele destina-se a informar dados relativos ao número de lote de fabricação de medicamentos. Deve ser informado por fabricantes, atacadistas e varejistas que atuem como centro de distribuição e que estejam obrigados a manter arquivo eletrônico contendo o registro fiscal por item de mercadoria. Deve ser gerado um registro para cada item da nota. Está dispensado caso o contribuinte emita NFE. Então, se o contribuinte for um emissor de NFE, ele está dispensado do registro 57. Agora vamos ver o registro 60, que é operações com ECF, ou emissor de cupom fiscal. O registro 60, ele tem vários subtipos. O subtipo 60M, que é o registro mestre, ele é o identificador do equipamento. O 60A, que é um registro analítico, ele é o identificador de cada situação tributária no final do dia de cada equipamento emissor de cupom fiscal. O registro 60D, ele é um resumo diário. O 60R, ele representa o resumo mensal. E o 60I, representa o item. Você deve verificar na sua, o F, no seu estado, a exigência dos itens acima. Então, cada estado vai exigir esse registro 60 ou não. Registro 61. É um registro referente aos documentos fiscais emitidos manualmente. Então, corresponde à nota fiscal de venda consumidor, que é o modelo 2, conhecido como NF2. Temos também os seguintes documentos fiscais, quando não emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal. É o bilhete de passagem rodoviário, modelo 13, bilhete de passagem aquaviário, modelo 14, bilhete de passagem e nota de bagagem, que é o modelo 15, o bilhete de passagem ferroviário, modelo 16. Então, esses documentos, eles devem estar contidos no registro 61. O registro 61R, que é o resumo de pôr mercadorias, é análogo ao registro 60R. E deve ser informado caso o documento não tenha sido emitido por ECF. Registro 70. O registro 70, ele contém os documentos fiscais, os totais dos documentos fiscais. E esses documentos são nota fiscal de serviço de transporte, conhecimento de transporte rodoviário de cargas, conhecimento de transporte aquaviário de cargas, conhecimento de transporte ferroviário de cargas, conhecimento aéreo e também o conhecimento de transporte multimodal de carga. Continuando o registro 70, esse registro, ele deve ser informado por contribuinte do ICMS, tomador ou prestador de serviços de transporte, quando registrar ou emitir os documentos informados neste registro. O tomador do serviço de transporte é o contribuinte que paga o serviço de transporte. Na modalidade CIF, o tomador é o remetente. Na modalidade FOB, o tomador é o destinatário. Registro 71. É o conhecimento de transporte. Este registro, ele só deve ser gerado por emitentes de conhecimento de transporte rodoviário de cargas, conhecimento de transporte aquaviário de cargas, conhecimento de transporte ferroviário de cargas e conhecimentos aéreos. Ele deverá ser gerado um registro tipo 71 para cada nota fiscal constante dos conhecimentos, com exceção dos cancelados. Deve existir registro do tipo 70 correspondente, que é a integridade referencial. Então, para cada registro 71, deve existir um registro 70 correspondente. Registro 74. É o registro de inventário. Deve ser gerado no mês em que a legislação exigir a realização do inventário. Caso haja alteração de código de produto de um ano civil para o outro, este registro deve ser gerado também no mês de janeiro do ano seguinte, com a lista de mercadoria em estoque no estabelecimento no dia 31 de dezembro, com o novo código do produto. Deve ser gerado pelo menos um registro para cada tipo de produto constante do inventário, codificando de acordo com o sistema de controle de estoque e emissão de nota fiscal utilizado pelo contribuinte. Agora nós temos o registro 75, que é o registro de código de produto e serviço. Ele é obrigatório para informar as condições de produto e serviço, codificando de acordo com o sistema de controle de estoque e emissão de nota fiscal utilizado pelo contribuinte. Código NCM. É obrigatório para contribuintes do IPI, ficando opcional para os demais. Demais registros. Nós temos os registros 76 e 77, que são registros obrigatórios somente para prestadores de serviço de comunicação e telecomunicação. O registro 85, ele se destina a informar dados relativos à exportação, obrigatório apenas para empresas exportadoras. O registro 86, é um registro que contém informações complementares de exportações. Se destina a informar dados relativos à remessa com o fim específico de exportação com declaração de exportação averbada. Ele é obrigatório para as empresas comerciais exportadoras e trading companies. O registro 90, ele é um registro que contém a totalização do arquivo. Então, dessa forma, nós vimos os registros que compõem o layout do arquivo Sintegra.